Olá, como vai? Tudo bem? A noite de IntraBense. Que legal! Você aqui, muito bom, gostei. Hoje eu e meu irmão vamos fazer gesso risco nesse ponto aqui. E amanhã, se tudo correr bem, fazer a sanca. Vou fazer uma sanca diferente aqui nesse apartamento. Eu arrumei um galão de 50 litros de água e cortei no meio. E fiz duas partes de 25 litros. Coloco um pouco de água, até quase a metade dela. Depois polvilho o gesso, igual eu estou mostrando no vídeo, de pouco a pouco. Até dar uma camada seca por cima. Nessa ola, não adianta usar retardante para gesso nem nada. Porque se você usar ou não, não faz diferença. Aliás, faz diferença para atrasar o serviço. Porque a massa demora mais tempo a chegar no ponto. Mas quando você começar a usar, praticamente vai secar ao mesmo tempo sem estar usando nada. Então, eu não gosto de usar ácido cítrico, nem retardante nenhum nesse momento. Vou deixar uma faixa de 8 a 15 minutos, até passar o dedo por cima e ficar marcado. Aí eu começo a fazer o serviço. Durante esses 8 a 15 minutos, a gente deve raspar bastante a parede. Para tirar qualquer coisa que esteja fazendo um alto relevo na parede. Para o gesso liso cobrir perfeito. Depois a gente pega uma mangueira e joga bastante água. Bastante mesmo. Quanto mais a gente umedecer, mais tempo o gesso dá para a gente poder trabalhar com ele sem secar rápido. Passou o dedo e ficou marcado, está na hora de usar. Aqui ainda também mole, mas eu já vou começar a usar assim mesmo. O certo é quando passa e fica realmente marcado. Ora, assim a gente sempre começa a passar o gesso de baixo para cima. Essa primeira mão de gesso não fica um acabamento perfeito. Ela simplesmente faz uma base para a segunda mão de gesso ficar ótima. O ideal, o quanto mais morada a parede tiver, melhor. Porque ela puxa menos essa massa e faz ela secar mais devagarzinho. Eu não gosto de usar ácido cítrico nessa parte. Porque se a gente coloca o ácido cítrico, ele demora muito para poder dar ponto. E eu acho que o ácido cítrico é bom mesmo. Só na hora do acabamento final. Quando a gente vai fazer um pouquinho de massa. Para fazer simplesmente o acabamento final mesmo. Essa parte é muito fácil de espalhar sem o gesso secar. Então, como se diz, é besteira colocar um retardante nela. Eu sempre falo, se você é pintor, ou mesmo se faz algum serviço em casa e consegue passar massa corrida, aquela de pintor, na parede. Com certeza você pega o jeito de passar o gesso liso. O gesso liso é muito mais fácil de passar. Só tem que seguir essas dicas que eu já falei para trás aí. Tem que esperar o gesso curtir de 8 a 15 minutos, até passar o dedo por cima. Se tentar passar o gesso antes disso, ele vira uma farofa na parede e não fica bom. Tem que jogar água na parede para umedecer. Tem várias dicas que a gente vai dando durante o vídeo. Se seguir passo a passo, com certeza consegue. Eu nunca misturo aquela massa de gesso que fica aqui dentro desse bote. Eu pego só o suficiente para colocar na espátula e vou passando ela de pouco a pouco. Espátula não, um desenpenadeiro. Eu faço uma confusão com o nome disso. E vou passando ela de pouco a pouco. Misturar uma parte dela, igual eu já vi várias pessoas fazer, isso é bom porque faz secar mais rápido. Mas isso aí é bom só para quem já é profissional, que sabe, que dá conta de fazer o serviço. Eu mesmo nem gosto de misturar. Eu vou gastar ela de pouco a pouco e faço todinho. Antigamente, quando eu comecei a treinar, eu misturava uma massa, fazia uma massa. Misturar não, polvilava em cima da água até ficar uma camada seca. Oito, dez minutinhos depois, eu misturava uma segunda vasilha. Isso é para dar mais tempo e fazer o serviço em geral. Mas como essa parede aqui é pequena e uma balde de massa já dá, eu nem fiz o segundo. Eu vou ter que fazer só mesmo um pouquinho para fazer o acabamento. E esse pouquinho por último, eu gosto de usar o... Como se diz, o ácido cítrico, que é o retardante. Aí, de uma mão para outra, antes de passar o ácido cítrico, eu jogo água novamente na parede. Limpa, umedece bastante. Passa um pouco a desempenadeira de PVC deitada, sem nada. Praticamente, só para tirar algum carocinho, alguma coisa que pode ser que tenha. Nessa hora, eu já estou passando a massa lisa que eu fiz por último. Essa aí, eu coloquei um pouquinho de ácido cítrico. Uma faixa de dois, três litros de água. Coloquei uma pitadinha de sal. Não é sal, não. É de ácido cítrico. Só para você entender que é um pouquinho só que a gente põe, como se estivesse fritando um ovo, nesses dois litros, três litros de água. E polvil o gesso por cima. E tem que esperar aí uma faixa aí, essa com ácido cítrico, no mínimo 15, 20 minutos. Para dar o ponto, você poder conseguir espalhar perfeito e ficar um acabamento muito lindo. Eu estou muito satisfeito. E além de tudo, depois, se você não conseguir fazer um acabamento muito bom, pode vir com uma lixadeira treme-treme e fazer acabamento. Isso uns três, quatro dias depois, quando estiver sequinho. Essa porta de madeira eu ainda vou deixar aqui durante um bom tempo ainda. Vou fazer toda essa sanca amanhã por cima, porque cai muito pedaço de cerâmica no chão. Cerâmica não, de gesso. As fracas de gesso, 60 por 60. Cai gesso em pó mesmo. Faz muita sujeira. Então, quanto mais tempo eu conseguir manter a porta, melhor. Para evitar disparar sujeira aqui para a escada do prédio. Essa está sendo a segunda mão de gesso risco que eu estou passando nessa parede. Mas se precisasse, eu podia passar outras mãos de gesso. Bastava jogar bastante água, umedecer o gesso que já está na parede e venho fazendo do mesmo jeito que eu estou fazendo aqui. Mas, para te falar a verdade, eu já estou muito satisfeito com o acabamento que está dando. Está bonito. Muitas pessoas não sabem, mas aqui no canal, na parte de cima, tem um lugar chamado playlist. Nessa playlist, está separado passo a passo o que eu faço de cada coisa. Serviço de gesso, serviço de pedreiro, serviço de eletricista, de bombeiro. Está tudo separadinho lá. Os vídeos de ferramenta que eu fiz, vídeos das ferramentas. Está tudo separadinho e fica muito mais fácil você achar o que você quer. Inclusive, uma das coisas que eu gosto muito de fazer é consertar a lâmpada queimada. Aquela lâmpada que todo mundo joga fora. Essas de LED, principalmente, é muito simples de arrumar. Muito simples mesmo. E dá para você arrumar ela várias vezes. Até ela não ter mais conserto mesmo. É uma economia que a pessoa faz, né? Vaga a pena. 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 e foi você que continua aqui com a gente vamos pegar a malé de agarrola vamos lá 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 vamos lá